Entre as matérias que podem ser votadas após as eleições está o projeto que estabelece a aposentadoria especial para servidores públicos com deficiência e a proposta que prevê a guarda compartilhada dos filhos em caso de separação dos pais. A lei de licitações também deve entrar na pauta até o fim deste ano, assim como os projetos que alteram o Código de Processo Civil e o de Defesa do Consumidor. A data e a pauta para a retomada dessas votações ainda serão definidas em uma reunião entre o presidente do Senado, o senador Renan Calheiros, e os líderes partidários. Mas a data desta reunião ainda não foi definida.